E o gol da despedida de Wellington Dominou e bateu Aí a bola chegou até o Wellington Teve tempo de ajeitar E mandar no canto Goiás 1 a 0 Durante todo o jogo, César O Wellington teve duas chances Uma no primeiro tempo Ele bateu pra fora, dominou com a perna esquerda, bateu E agora ele bateu a outra Agora com 100 chances de defesa do Fabio Costa Dois jogadores na frente, quando ele viu a bola já estava passando Um grande gol do Wellington É um jogador perigoso, mesmo estando concentrado Na partida, é um jogador perigoso